Fala galera, beleza? Mr. Alux na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estou trazendo aqui para vocês o famoso e tão conhecido e muito jogado CS, o Counter-Strike Global Offensive e já comecei no bando. Eu estou me adaptando ainda a esse jogo porque ele é muito diferente do que eu já joguei de FPS. Eu, para ser bem sincero, nunca fui tão fã de... nunca fui fã de CS. E aqui está tenso. Ah, filha da puta. King Jong-Jong. Porra, foda. E ele é um FPS como os outros e tal, mas é bem diferente, você tem que mirar bem na cabeça. Eu achei o nível de FPS. Eu achei o nível de dificuldade desse jogo muito maior do que um BF, muito maior do que um Call of Duty. Então, eu comprei o jogo, ele estava em promoção da Steam, pelo fato de que amigos compraram e pelo fato de que aqui também dá para ganhar um dinheiro. E é isso mesmo, ganhar uma grana. Você consegue ganhar uma grana aqui, apenas... Ah, maldito. Também estava em 3 ali, não ia dar nunca. Pelo fato de que quando você vai, conforme você vai impando o teu, vamos dizer aqui, o teu boneco, tu vai desbloqueando coisas novas e vai ganhando itens pela Steam. E esses itens de CS são comercializáveis. Eu cheguei a ver armas aqui de CS, que os caras comercializam de cento e poucos reais, cara. Coisa... O mercado aqui interno da Steam... Eu peguei a bomba, me ferrei. É... Tem itens raros que são caros, que o pessoal comercializa mesmo. Vamos plantar logo essa porra aqui para se ver livre dessa bucha que é... Até morrer, ó. Quer ver? Já plantei já. Matei um. Na cagada, mas matei. Vamos ficar esperto que os caras vêm. Vamos ficar esperto aqui. Ficar de campo, quietinho para escutar. Já foram. Vitória. Então, o que me chamou muita atenção nesse jogo foi isso. Os itens que são comercializados aqui no mercado interno da Steam. Eu já ganhei algum dinheiro vendendo o item. Lógico que eu não sou tão mito assim, para ganhar tanto item. Mas o pouco que eu ganhei, eu consegui fazer um dinheirinho. Tem um mercado aqui que funciona muito bem e é bem bacana. Vamos lá. Cadê os caras? Porra, mataram tudo, não deixaram nada. Sacanagem, vamos pular no trampolim. Vamos, vamos. Peguei a porra da bomba, vamos plantar isso. Mas assim, estou me adaptando ao jogo. Ele é bem... Ele é bem... Se você não está ligado, você morre fácil. Não é um jogo muito fácil. E por um lado é bom. Porque você treina bastante a tua mira e... O jogo muito fácil não tem graça. Além do que é um... É um jogo jogado por vários anos já, por muitas gerações aí, o CS. Então... É... Eu acho bacana. Não é aquele jogo bonito igual ao BF4, BF3. Mas... Dá para se divertir, galera. Eu comprei o Global, eu tenho o... Aquele bem mais antigo que eu ganhei de um inscrito até o... Esse inscrito é o Pedro, o Pedrão, gente boa. Um abraço aí para você, Pedrão. Se estiver vendo esse vídeo, não esquece de comentar aí, mano. E... Você, os terroristas, ganha! Todo dia eu jogo em uma partida. Eu viciei nisso aqui. Pelo fato, não só do jogo, mas do desafio de poder... Liberar as coisas aqui e ganhar um... Um certo dinheiro. E eu não quero a bomba, eu quero jogar para ele. Porra, os caras me ferram também. Joguei a bomba. Eu joguei e eu mesmo peguei. Que burro. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Vai morrer. Esse está de... Ah! Estavam tudo ali concentrado. De novo morrendo para esse cara. Puta que pariu. Eu gosto bastante de jogar com os terroristas. Eu acho mais legal. Mais emocionante. Porque não tem graça você ser o mocinho do negócio, né? E... Esse aqui é o Lake. É um dos mapas que eu gosto. Tem o banco também, que eu acho bacana. E eu jogo o modo... É... Demolição. Tenho jogado... É... Modo Demolição. E aquele outro modo que eu não me lembro, que é a das armas lá. Que vai... Conforme você vai matando, vai pegando uma arma diferente. Enfim. É um jogo que eu comecei a jogar há pouco tempo, como eu falei para vocês. Eu não tenho muitas manhas. Eu sou noobzão. E... Não que eu fosse melhor nos outros fãs. É... Os caras... Ninguém quer pegar a porra da bomba para plantar, velho. Vai se foda. Eu vou fazer uma outra tática aqui. Enfim. É... Como eu disse, vale a pena... Morre. Morre, saci. Olha, tá vendo? Se ferrou. A minha... A minha... A minha... A minha conhecia mais balas. Homem, que caro! Ela trocou para banco. Oh, que sacanagem. Os caras votaram para trocar o mapa só porque estavam perdendo os vagabundos. Porra, sacanagem. Vamos perder igual. Isso faz três. Que ridículo isso. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a matar esses... Mané. Pegar essa porra, eu vou plantar. Plantar, plantar. Ah! Filha da mãe! Valeu a pena. Olha ali, ficou esticadão. A gente trocou tiro e ele morreu também. Eu peguei a bomba de novo. Que saco. Pô, ninguém quer pegar bomba nessa merda. Eu vou plantar. Vamos plantar logo. Ah, já plantaram todo mundo, boa! Ah, pelo menos não me deram a bomba dessa vez Sacanagem Pô, achei ridículo esse negócio dos caras abrirem votação E um já foi Abrir votação e trocar de mapa no meio do jogo Isso é piada Tá lagando, tá lagando, maldito Ai, eu me ferrei Puta que pariu, que laço bosta Eu tinha, quase que matei o outro Então, esse e aquele outro mapa eram os dois mapas que eu mais São três mapas que eu gosto, na verdade É esse, aquele house eu acho que também eu gosto Que é uma casa lá Acho maneiro aquele mapa São os três mapas que eu mais gosto Aqui nesse modo Ah, maldito A janela lá Eu não quero derrubar ele Já derrubei Não dá pra buscar Já foi pras trevas, pelo jeito Ai Puta que pariu esse cara de novo A movimentação desses bonecos aí É ridícula, cara Mas por um jogo que é famoso e tá aí há tanto tempo O pessoal não deve dar muita bola pra isso O que eu acho engraçado é que assim Do que era o jogo pro que é Hoje não mudou muita coisa Os caras não investiram tanto assim Até mesmo porque eu acho que A maioria da galera que joga isso aqui Não tem um PC tão forte Então não dá pra otimizar demais Se não, eles perdem muita Muita ambiente Outro jogo Nossa, tá cheio de policial aqui Que terror O Japão Vamos correr, vamos plantar essa porra aqui Antes que... Eu envio a bomba Bora, bora, bora Planta, planta Ae, plantamos Agora vamos ficar Deixa os caras que vêm Boa, galera Ae Como esse relógio Porra, eu não vou levar a bomba Pega você, essa bosta Olha, passou pro outro cara ali Que sacanagem isso Eu bloqueio, eu bloqueio Eu gosto de vir Vou pegar os maus Ah, tá me acertando, maldito Vou me acertar Dois tiros já Matou o cara Que tava ali Vamos ver Morre, saci Morre Dá um desespero, galera Tu atira O cara não cai O cara não cai Acerta em ombro, braço E tudo Ó, maldito Ó, maldito Esses caras de 12 é foda Ó, não tem jeito E é o mesmo Eu sou freguês Virei freguês desse cara Do Kim Jong Quero ver esse babaca morrer A honra, matou mais um O cara é foda, velho Na 12 Ah Pulou pra cima do teto O que dominou o teto Já era Aí ninguém planta mais nada Porra, um cara só Encontra Não tinha jeito Mesmo Bom Vamos fazer um outro plano Aqui Pode um jogar a bomba Pro outro Que eu vou te falar Pelo fundo aqui Agora Corre Tá me tirando Olha que bosta Aí ó Acertei um bom E tiro no cara E o cara não caiu Tem que ser exatamente Na cabeça Eu ficava muito Puto Cara Quando Tipo Eu acertava Via que tava acertando No cara E o cara não caia E o cara acabava Me matando Não entendia Por que Até que um amigo Deu Falou Não, não Você tem que acertar Direto na cabeça Senão Não Senão Não consegue Ah Vou pegar Esse Fino Da puta E bem Certo Deixa eu Já foi Cadê o cara O cara pulou Velho Velho O cara pulou Velho O cara pulou Tá pra lá E isso Quebra as pernas E eu peguei a bomba Vou pegar essa bomba Já Ai Olha o cara ali Que me matou Tá tão mocado Vai morrer na faca Que merda Isso é comédia Porra pistola Agora Beagle é outro papo Vamos lá Vamos Pra cima do tempo Bota a cara aí Tomou papudo Vou dar uma recarregada Aqui Ó O cara tá Atirando lá Do posto Ó Ele tá me atirando De lá Vou descer daqui Bota a cara aí Ah Não veio Morreu Bom galera Eu fiquei com um frag Muito ruim Mas Ficamos por aqui Quem gostou desse vídeo Deixa like E comentários Valeu Grande abraço A todos Fui Tchau